Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado Jurânio de Sousa. Não vou discutir consigo se já estamos ou ainda não estamos a meio caminho. Registo com satisfação que estamos no caminho certo. E isso é o mais importante, porque se falta um caminho para percorrer, vamos continuar a percorrê-lo como temos feito ao longo destes dois anos e vamos continuar a fazer até ao final desta legislatura, pelo menos. Relativamente às comunicações, nos incêndios do verão passado arderam 3 mil quilómetros de cabo e foram destruídos 45 mil postos de cabelagem. Nós, segundo a informação fornecida à ANACOM pelos operadores, 99,5% dos casos estão restabelecidos. A ANACOM está desde fevereiro a verificar os 0,5% que faltam, mas também a verificar se os 99,5% estão efetivamente cumpridos. O que foi detectado até agora pela ANACOM é que existem 14 freguesias no conjunto do país, nos concelhos da Sertã, Gouveia, Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, onde o serviço não está ainda restabelecido. E tem que assegurar que seja integralmente restabelecido e está também a fiscalizar, como lhe compete, a existência de práticas comerciais desleais, porque importa não só que seja restabelecido o serviço, como ele seja restabelecido em respeito pelos direitos dos consumidores desses serviços. Relativamente àquilo que o Governo nessa matéria tem feito, é todas as queixas que tem recebido. Tem remetido à ANACOM, e à ANACOM, aliás, relativamente ao caso concreto que referiu da pessoa falecida, abriu uma invigação específica para verificar esse caso. Sr. Presidente, então eu vou terminar agora e responderei sobre a questão da limpeza das florestas a propósito de uma outra pergunta e ter oportunidade para isso, mas não deixarei de responder. O caso que há demais acho que é de interesse público esse esclarecimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.